Equipes do Pelotão Florestal da Polícia Militar e o Ministério Público se deslocaram nesta sexta-feira ao Seringal São Bernardo, que fica na região da Transacriana. Os seringueiros estão denunciando a ação de grilheiros, que estão fazendo desmate na área de preservação e de responsabilidade do INCRA. Madeireiros estão entrando nas estradas de Seringa e marcando as árvores que serão derrubadas. Esse seringueiro, que encaminhou denúncia ao Ministério Público, mostra que castanheiras estão recebendo placas, indicando que serão derrubadas. Ele fez questão de filmar fazendo a coleta das castanhas para mostrar que a derrubada da árvore seria um prejuízo para as comunidades tradicionais. Aí, os caras acham com esse direito de fazer isso aqui, de picar as árvores, deixando placa em castanheira. Eles não deixam todo porque pensam que eles têm medo, mas algumas foi flagado eles fazendo esse tipo de ações. Seringueiras produtivas também entraram na lista dos madeireiros. Aqui ele arranca a placa colocada na árvore. Já de volta para casa, ele pede ajuda e declara que se nada for feito, os seringueiros da região vão reagir aos invasores. Quando quer fazer besteira, o nosso direito é procurar justiça. Agora, a justiça não sensibilizar, não ajudar, aí não tem mais onde recorrer, ainda vamos usar a força própria. Segundo a Pastoral da Terra, o Seringal São Bernardo é uma das áreas de conflito agrário no Acre, onde podem ocorrer casos de violência mais graves. As famílias estão sendo coagidas pelos grilheiros que usam policiais para invadir as propriedades e ameaçar quem não sair da terra ou denunciar o caso. O novo argumento usado por quem está extraindo madeira é que o local foi liberado para o manejo florestal e que existe autorização legal para a derrubada das árvores. O Ministério Público pediu ao IMAC que fizesse uma fiscalização para saber se alguma empresa estava com um plano de manejo naquela região. A resposta dada pelo IMAC é que ninguém está autorizado a fazer manejo no São Bernardo. Significa dizer que está havendo um grande desmatamento ilegal na região, prejudicando diretamente as famílias que vivem ali. Mesmo em planos de manejo, castanheiras e seringueiras são protegidas por lei, não podem ser derrubadas. Assim como as famílias de seringueiros que moram no local que foram assentadas pelo INCRA. O promotor Tales Ferreira, da Especializada de Direitos Humanos, quer uma ação rápida dos órgãos de proteção ao meio ambiente e da polícia no local, para retirar da área os grilheiros e madeireiros que ameaçam tirar o sustento e o sossego de quem vive na região. O que a gente entendeu é que está ocorrendo tanto um crime ambiental como uma crescente no que diz respeito ao conflito no campo naquela área. Inclusive o IMAC me respondeu, vai fazer a fiscalização, até de forma imediata, junto com o Pelotão Florestal. O Ministério Público tem a intenção de acompanhar essa fiscalização, de modo a estar presente até para garantir os direitos humanos das pessoas que estão lá há muitos anos e que têm o seu direito de conviver, de viver e de fazer uso daquela terra lá.